Sejam bem-vindos ao canal Luisa Inovatis, divulgador autorizado da Magazine Luisa. Melhores ofertas sempre! Curta o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Ultra Whey Pro tem um alto padrão de qualidade quando nos referimos ao Whey Protein. Seja para auxiliar no treinamento para ganhar massa ou no treinamento para perder gordura, Ultra Whey Pro é uma excelente fonte de Whey Protein. Cada dose fornece 24 gramas de proteínas da fórmula exclusiva Pure Whey Protein Blend, uma matriz única de Whey isolado, peptídeos do soro do leite parcialmente hidrolisados, Whey concentrado. Ultra Whey Pro é processado e ultrafiltrado nas mais baixas temperaturas para garantir que você retenha por mais tempo e aproveite o máximo de suas funções nutricionais. Ultra Whey Pro é também uma excelente fonte de glutamina e de aminoácidos da cadeia ramificada, leucina, isoleucina e valina. Ultra Whey Pro tem um baixo teor de carboidratos e gorduras. Sua fórmula é muito saborosa e é uma excelente fonte de proteínas para suprir suas necessidades diárias. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto pronta entrega. Envio imediato. Link do produto na descrição.